Doutor Mário, nesse final de semana, um acidente ali, um afogamento no rio Aripuanã, ainda não tem informações adicionais se foi encontrado o corpo ainda? Infelizmente, ocorreu aí de um cidadão aí que se afogou, o corpo dele não foi encontrado ainda, a última informação que eu recebi foi na noite de ontem, e nós não temos aqui uma equipe de bombeiros para procurar, para fazer buscas, e a própria família está tentando localizar na beira do rio, localizar o corpo. Final de semana tranquilo no município de Coliza? Foi tranquilo, final de semana sem ocorrências, tudo dentro dos conformes.